Item 37, processo 48.500, 22.24, 2000, dígito 33, propósito de divulgação da autorização da usina termoelétrica Unidade de Geração de Energia, área 2, otorgada a cooperativa de produtores de cana, açúcar e álcool do estado de São Paulo, por meio da resolução 188 de 2000, localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor André Pettone. Srs. Diretores, a resolução 188 de 2000 autorizou, para fins de regularização, considerando que a usina encontrava-se em operação desde 1998, autorizou, então, a Copessuca a estabelecer-se como autoprodutor, mediante a exploração da usina com 6.000 kW de potência instalada, trata-se da usina área 2, usina que está localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo. E, em 2009, em 1º de dezembro, a Copessuca solicitou a revogação da outorga conferida a essa usina, e justificou seu pleito em função da desativação das atividades da usina desde março de 2007. Em 8 de fevereiro de 2013, a SCG encaminhou à empresa o ofício 429, requerendo a ratificação da intenção de revogar a autorização, em resposta, em 6 de maio, a Copessuca ratificou o pleito que foi originalmente formulado em 1º de dezembro de 2009. Então, pela nota técnica 219, a SCG opinou favoravelmente a revogação da outorga conferida à Copessuca para explorar a UTE, Unidade de Geração de Energia Área 2. Segundo a SCG, essa usina não participou do programa ProInfa e também não comercializou energia no ambiente regulado. A superintendência salientou que, conforme relatório de fiscalização da Acesp, a UTE recidiu os contratos de fornecimento de combustível e o de contrato de uso e sistema de distribuição com a Eletro. E a SCG identificou o débito de R$ 8.936,16, referente à inadimplência do pagamento à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica da competência de janeiro a março de 2013. Esse respeito, a Procuradoria, pelo parecer 154, ponderou que, pelo fato de ter esse inadimplemento, ele não pode ser usado como meio para inviabilizar a finalidade do pleito do agente, que é a revogação da outorga. E a Procuradoria da ANEL conheceu a minuta de resolução autorizativa e referendou o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de revogação a pedido de autorização de agente que não tem energia comercializada no ACR. Como ele destacou aqui o relatório, a Procuradoria já se manifestou, no parecer 154, que a existência de débito não é fator impeditivo da revogação da autorização. A Procuradoria também examinou a minuta sob aspectos de legalidade e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, verifica dos autos que não há opção ao atendimento do pleito do agente. A área técnica, pelo parecer 219, se manifestou favoravelmente e, assim, considerando a manifestação favorável da SCG, bem como a concordância da Procuradoria, nada tem um ao pôr quanto à emissão do ato autorizativo proposto revogando a outorga. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.000.57.58.2002.156, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa para revogar a resolução 188 de 2000, referente à outorga de autorização para implantação e exploração da UTE área 2, com 6.000 quilowatts potência instalada, localizada no município de Limeira, Estado de São Paulo, outorgada à Copersuca. E que, senhores diretores, me chama a atenção o fato do agente ter desativado a usina em 2007, pleiteado a revogação da outorga em 2009, e em 2013 ele está inadimplente com a taxa de fiscalização. Não sei se seria o caso de fazer uma recomendação aqui, tem que ver para que área técnica, para avaliar a possibilidade de anular a cobrança dessa taxa de fiscalização. Tem que ver o período, né? É, é de fato... É, é de inadimplemento, deveria ser investigado. Acho que é para a própria SAF, não é isso? Que faz esse controle. Se não houver objeção, vou acrescentar esse comando aqui no dispositivo, de determinar que a SAF avalie a origem desse débito e a possibilidade de anulá-lo. É, se for nesse período, né, que... Porque também me chamou a atenção, quando você estava relatando, que ele pediu em 2009, em 8 de fevereiro de 2013, nós perguntamos se ele ratificava o pedido. Quer dizer, sugere que esse processo ficou aí adormecido por um período longo, que não tem sentido, né? Mas, e aí, cobrar a taxa de fiscalização realmente nesse período não faz sentido, né? Agora já está desativado e pediu a revoga aí. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto, Marcos. Também voto com o relator. Então, a diretoria decidiu por revogar a autorização, foi objeto da resolução 188, relativamente a essa térmica, a área 2, e também determinar a SAF, que analisa essa taxa de fiscalização que está pendente, para verificar se seria o caso de cancelar, se for nesse período, né, que a usina está desativada, e tomar essas providências. Próximo item. Tem quase...